Fala família, tudo bom? Novamente estou aqui na Megamotos Bahia Meus parceiros da Megamotos me cederam essa belezura aqui Que é a Shinerei Jet Pois é pessoal Shinerei Jet Por que eu estou fazendo um vídeo de uma Shinerei? Quando a gente fala de moto funcional Moto que muita gente compra porque precisa Para trabalho, para deslocamento E aí já já vocês vão entender melhor o porquê Sim, essa moto aqui, a Jet É referência no Brasil inteiro de motos Para trabalho, para mão de obra Para ajudar o trabalhador Que precisa de um veículo para se deslocar E aí a gente está falando dessa aqui Essa Jet é uma cinquentinha É a cinquentinha mais vendida do Brasil Não é isso Pablo? O Pablo está aqui comigo É a cinquentinha mais vendida do Brasil E com essa moto pessoal Eu estou aqui há uns anos, dois, três anos atrás Acho que exatamente no ano de 2016 A Shinerei alcançou o segundo colocado em venda do Brasil Com essa moto e com baixo índice de emplacamento Isso para vocês terem a ideia de proporcionalidade De que essa cinquentinha vende E eu lembro que uma vez a gente conversou E eu disse, cara, a gente tem que fazer a matéria Por isso que eu estou fazendo essa matéria E eu disse, a gente tem que fazer essa matéria Porque essa é a moto do trabalhador Exato É a moto do cara Eu lembro que você comentou bem O perfil do trabalhador que tem essa moto Então eu queria que você contasse para os meus inscritos A importância dessa moto aqui Dessa moto e da Shinerei Para o trabalhador comum Beleza Na verdade, hoje A moto mais barata do mercado São as motos cinquentinhas É E cinquentinha O que é cinquentinha? É uma moto de baixa cilindrada Né? E hoje, quem é a marca Que domina o mercado Que tem o maior respaldo É a Shinerei Com o S cinquentinha São motos com uma boa qualidade E é mesmo, pessoal Não é Honda não, viu? Hoje é a Shinerei, tá? A Shinerei tem hoje O domínio do mercado, né? E cinquentinha, né? É uma moto que Ela Me traz Um custo-benefício Muito grande É Só para você ter uma ideia, Chico É Essa moto aqui Tem um tanque de 3,75 Eu sempre brinco com o cliente Bota desconto Que dura o mês todo Eu fui nessa aí na POPC E me lasquei, viu? Essa moto aqui A gente Costuma dizer Que o consumo dela É em torno de 60 com um litro Legal 60 quilômetros com um litro Com um litro Um litro Um litro E aqui tem 3 Aqui tem 3 Então você faz 200 Desculpa, 180 180 180 quilômetros Exatamente Caraca, velho Eu tenho relatos de clientes Que eles andaram Chegaram a fazer 75 Aí já passa de 200, né? Já passa de 200 Já vai para 210 É aquele cliente Que ele anda Sem puxar muito Primeira Sem puxar muito Segunda É um cliente que anda Mais certinho no trânsito O cara consome menos Isso em qualquer moto Em qualquer carro Em qualquer veículo Sim Então se você puxa mais É uma pessoa que anda Rodando mais Puxando Como é que fala? Enrolando o cabo Enrolando o cabo Ela vai consumir mais Mas mesmo assim Ainda é muito econômico Vamos girar aqui Vamos girar Eu fiz questão De pedir para o Pablo Essa moto E mostrar Futuramente Nós vamos mostrando Outras que a gente Puder aqui, tá Pablo? Mas essa moto aqui É uma moto Que muitos também me pediram De 100 cilindradas De 50 cilindradas Mas Essa por um exemplo De Valor acessível O custo muito baixo De manutenção Então eu queria que você me falasse Quanto é que custa hoje Uma moto dessa E qual o valor Mais ou menos De revisão De manutenção Vamos lá Essa moto hoje Custa aqui Na Mega Moto 5.990 A vista Certo Certo Faz consórcio? Faz consórcio Faz financiamento E eu sempre digo Para o cliente o seguinte Tanto no financiamento Como no consórcio Sua parcela Ela é praticamente O que você ganha hoje De transporte Para ir para o trabalho Pois é Literalmente Essa moto aqui Você não precisa Nem mais pegar ônibus Pega o dinheiro Do buzu Que você recebe E compra essa moto Compre essa moto Entra em um consórcio Damos 2.000 1.500 Às vezes 1.000 reais 3.000 Você contempla a carta E é fato Não tem conversa O dinheiro que você recebe Por mês De ônibus Você paga A prestação da moto Pois é 100 contabilidade O transporte Está 4 reais Me dá uma conta rápida Dá 200 contos por mês Que você recebe Exatamente Uma parcela dessa aí Eu fiz um consórcio Ontem O cara pagou 136 reais de parcela Ainda sobra 60 e poucos reais E a revisão 85 por mês fixa Por mês não Pouco A cada mil quilômetros A cada mil quilômetros 85 fixo E aí geralmente Troca o que? Só para o pessoal entender Geralmente Geralmente A gente Nessas motos A gente vai trocar O que? Vela Normalmente Com 12 mil quilômetros Filtro de ar Com mais ou menos 5 mil quilômetros As pastilhas Aí vai Se você pede no freio Troca mais água Depende, é Só O resto é que a pessoa Vai desgastando mesmo Distraemissão Pneu Lâmpada de queima Então As peças Eu digo o seguinte É igual a qualquer moto Só que o custo É mais baixo Sim Mas o benefício É absurdo, né? Isso é maior Vamos mostrar Me mostra aqui Os detalhes Eu estou vendo que ela tem Pedal de partida Mas ela é Partida elétrica Tem as duas opções É muito bom isso Você não fica na mão Se a bateria For embora Até você não tiver dinheiro Para consertar a bateria Você fica com o pedal Fica com o pedal Até você ter dinheiro Exatamente E aqui, galera Eu estou falando De custo baixo Eu estou falando De custo baixo Não estou falando Por isso que eu estou citando Se você não tiver dinheiro Para consertar a bateria Porque o cara Que vai comprar essa moto Ele tem Dois perfis Ou ele quer trabalhar Com a moto Ou ele quer ter O mínimo de custo possível E aí vamos chegar Na parte do trabalhar Mas vamos lá Pedal de partida Aqui para o carona Pedal do piloto Certo Acabamento Com a proteção Do escape Essa proteçãozinha É cromada Os pisca pessoal Que eu falei até uma vez Com o Chico Muitas das peças Você não precisa ser original A gente vende original E a gente também vende A peça paralela Aqui na Shinerai Na Mega Motors Você vai encontrar Tanto a peça da Bis Quanto a peça da Pop Quanto a peça da Shinerai Que são compatíveis Com a Jet Com a Tênis Pois é Esse é um detalhe importante Então vamos lá A gente chegou ao ponto Você me disse já há um tempo Que eles compartilham peças Você pode me dizer Quais as peças Que elas compartilham Com a Bis Por exemplo Eu só não vou lhe dizer Exatamente o ano da Bis Tudo bem Não tem problema Certo Mas eu já lhe digo A princípio Pisca Traseiro Igual Exatamente igual Certo Amortecedor Traseiro Igual É o mesmo da Pop 100 também É o mesmo da Pop também Tá Pedal de apoio Também Correto Lona de freio Olha que maravilha Bastilha de freio da Twister Dianteira? Dianteira Cadê? Vamos lá Freio a disco na roda dianteira Galera Olha que massa Freio a disco na roda dianteira Bastilha de freio da Twister Show O estribo Ele serve o da Bis Certo Bisca dianteiro Aqui na verdade é o da Jet+, Essa aqui é a Jet+, mas o Jet+, e o Bis é igual Bis também né Dianteiro O traseiro serve das duas Tá Carenagem do farol Da Bis125 Paralama da Bis125 É mesmo cara? Tudo isso Que massa Na verdade se você comprar o original Da Chinerai É o mesmo preço Praticamente Às vezes uma diferença de compagem Dez reais Quinze reais Da paralela da Honda Não da original da Honda Que aí a Honda fica mais caro É mais caro Mas a original da Chinerai É mais barata do que a paralela da Honda Mais barata do que a paralela da Honda Que massa Câmbio sequencial Isso Tudo pra baixo Tudo pra baixo Pra quem não sabe Câmbio sequencial é Primeira, segunda, terceira, quarta Quatro marchas Não é isso? Quatro marchas Quatro marchas E Esse aqui pra cima É pra voltar Tio Chico uma vez Ele se atrapalhou todo Com o review da 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 Chopper Road Rapaz Eu me confundi todo Mas depois do meu terror Com a Pop 100 Que eu levei o terror lá Pra Tá aqui o vídeo Vocês assistem o vídeo Pra cá Eu levei o terror lá Pra BMW Pra Harley Davidson Fui de Pop 100 Mas eu ainda vou pra Harley Davidson De Jet De Jet De Jet Combinou? Fechou? Fechou Fechou Ó Xandão Vou chegar aí Na Harley Tomar o café da manhã De Jet Simbora Aqui embaixo do banco Também tem Você tem A gente mostra o lado da outra Os pneus São iguais A roda Da Jet Ela já vem Liga leve E a BIS Ela vem Ela vem de raio Ela é raiada E essa aqui é Liga leve Liga leve E dá Tem gente que prefere Acha o raio Mais bonito E além do mais Os custos Pra emplacamento Você paga Você tem um benefício Da moto 50 cilindradas Que é Você só paga Somente o seguro DPVAT Então Ano passado Era 86,34 Esse ano aumentou Pra 100 e pouquinho Mas você só paga Isso por ano Você não paga Emplacamento Não Ela não tem placa Ela tem placa Você tem placa Como é o esquema então Me explica aí Ela é emplaca Igual qualquer moto Igual no recarro Porém O ano seguinte E os outros anos Você paga somente O seguro DPVAT Mais nada Você não paga o IPVA Na licenciamento Que dá em torno De 180 Não Menos de 150 Legal Só paga isso Só paga isso Tá Agora vamos falar Pra galera Vamos mostrar o painel Vou mostrar o painel Depois eu quero que você Abra o banco ali Pra gente olhar O que que tem Como é que tem embaixo É questão de espaço É igual da BIS É o mesmo É igual Vamos lá Painel É o B5 painel analógico Que é igual da BIS É bem parecido com a BIS É bem parecido Aqui ela vai marcar Até 50 pessoal Galera Esse aqui é um plástico Não tá quebrado não É um plástico Ela marca até 50 Mas a gente sabe Que anda um pouco mais A galera sabe O pessoal sabe Digamos que ela anda aí Uma cinquentinha Que anda igual a BIS É Anda bem Consume muito pouco Tem aqui o marcador De combustível Neutro E as marchas Primeira Segunda Terceira Ah e tem marcador Tem marcador Legal Legal Luz alta Luz alta Com lampejador Sendo lampejador Seta Seta Buzina Buzina Aqui ó Afogador Certo Ela está apurada E aqui para ligar Ou desligar A parte do painel De iluminação da moto Aqui está desligado Igual o carro Quando você tem o motor Aqui é a mesma coisa Partida elétrica Partida elétrica Freio Freio a disco Na frente E isso aqui é O plástico Que vem nela Você tira né Aqui é para proteger Porque a moto é nova Tá Lembrando pessoal Uma coisa bem legal Que o Pablo falou Moto carburada Tá pessoal Não é injetada Moto carburada Tem muita vantagem Também em moto carburada Tá Aqui tem algum outro detalhe Não Para abastecer Como é que é Para abastecer A gente abre o banco Vamos mostrar lá na outra Vamos lá Essa é a Jet Mais né Vamos explicar então Já que a gente está com ela aí Vamos contar os detalhes As diferenças Podemos Podemos Bom vamos lá O que é que ela tem Tão diferente assim Olha A moto em si É igual Você vai ter algumas diferenças Por exemplo O que a gente chama De protetor de pernas Ou acabamento do chassi Essa aqui não é diferente Do da Jet O da Jet Mais É igual O da Bis Já o da Jet É diferente Só pega o da Jet Ambos tem também Esse gancho aqui Para botar uma sacola Alguma coisa Porque o estilo dela É uma moto cube É esse estilo Sim Que é o mesmo da Bis A Jet Mais E a Jet São esses estilos O física que eu falei Certo A diferença do da Jet É que ela tem uma carinagem aqui Entendi Se você conseguir olhar lá E esse é igual aquele né É diferente A que é maior Ela vai inteira Até o final Ah tá Entendi Ah tá Tem um acabamento aqui em cima Isso Esse é igual da Bis Da Bis Esse aqui O de trás É ambos igual Tá Certo A diferença no painel Retrovisores Retrovisores serve Os dois Retrovisor de pop Legal Pop 100 Pop 100 Massa Pedal de partida Pedal de marcha São os mesmos O que muda nessa moto É o pedal do piloto Que é diferente Da Jet e da Jet Mais Mas serve um no outro Sim Só muda a estética Da borracha Tá Somente isso O farol é um pouco diferente Ele é oval E da Jet Mais É triangular Certo Na parte da carenagem Tá E o resto é igual Bengala é igual Roda igual E aqui é mais pontudo Tem como abrir O baixo do banco Só pra gente ver Como é o abastecimento dela Inclusive Deixa eu falar uma coisa Pra vocês Botou cá Se liga Talvez a gente Faça uma viagem Pro Alasca Com uma dessas aqui Que tal Aqui você tira Aqui você tira Bota o combustível aqui Tá Isso aqui é espaço Pro capacete Dá um capacete fechado Dá um capacete aí Fechado Aquele capacete maior Fechado Você já chegou a testar Ele é bem grande Na verdade Eu tô vendo Bem profundo mesmo Tá Esse bauleto Já vem nela Esse bauleto Vem com a Jet Mais Mas não vem com a Jet Entendi A Jet Na verdade Ela não tem o bagageiro Então por isso Então isso é só pra Jet Mais Só pra Jet Mais Entendi Que dá um capacete Ela já vale Muito com a moto Eu acho que a maior importância Dessa moto Hoje É pra quem tá trabalhando Como Uber Pra quem tá trabalhando Como motociclete Quem trabalha com entrega Eu acho que Essa é a grande sacada Desse vídeo Pra você que ainda Ou até você que tá desempregado Você tem aí uma reserva Pensa nessa possibilidade Essa é uma moto Altamente acessível E que dá pra você trabalhar Como entregador Dê alguns exemplos Tem muitos clientes Que trabalham como entregador Eu tenho muitos clientes De Jet Jet Mais Phoenix Mas de toda linha General da sequitinha Que é mototaxi É entregador de pizza Faz negócio do iFood Uber Eats Isso Toda essa linha de entrega O pessoal trabalha Tem gente Muitos clientes meus São piscineiros Jardineiros São manicure São cabeleireiros Olha que legal Isso São muitas profissões Que hoje Eu esqueci a palavra Exata Mas que ela não é Ele é um profissional Autônomo E que tem uma renda Às vezes um pouco mais baixa Não consegue comprar Uma 150 Ou não quer investir Uma 150 E você pode investir Em uma Chinerai Que ele vai levar Ao mesmo lugar Se você quer ir pra Salvador Você vai com essa moto Quer ir pra Aracaju Você vai com essa moto Então se você quiser Você vai Devagar e sempre Você vai devagar e sempre No seu limite E economizando combustível E o mais legal É que Vamos lá Se você Tá pensando em Trabalhar com essa moto O seu custo Pra pagar a prestação Você paga em uma semana Uma semana de trabalho Se você trabalhar a semana inteira Você já paga A prestação Na outra semana Você faz a revisão E mais alguma reserva Que você tem que deixar Pra quebrar um kit Por um pneu Alguma coisa As outras duas semanas É o lucro Então essa é a grande sacada Por isso que eu tô fazendo Esse vídeo galera Por isso que eu tô levantando A bola da Chinerai Em relação a essa moto Essas motos Sim Vale a pena Sim É moto bruta Não quebra Fala aí da manutenção Como é que é o esquema Aqui de manutenção Seus clientes chegam aqui Como Na verdade A Chinerai O cliente da Chinerai A gente tem Dois tipos A e B Eu acho que Muitas motos São assim Até 150 O cara que cuida O cara que não cuida O cara que não cuida Ele passa do período De trocar óleo Passa do período Da revisão E sempre vem fazer Alguma reclamação Por exemplo Ah Minha moto tá Tá sem força O kit já foi embora Por que foi antes do tempo Porque você não cuidou Se você cuida da revisão Sua moto vai ficando em dia Então peças de revisão Normal O que é que ela dá de defeito Na moto Seja bem sincero Paulo Olha Como você sempre foi aqui A jet O que eu vejo aqui Diz defeito na moto Algumas vezes Alguma coisa elétrica Que acontece Por exemplo Uma luz para de funcionar Sim Aí normalmente Esse problema é ocasionado Por ela ser uma moto cinquentinha Com um motor muito mais potente Do que a capacidade dela E ela trepida muito Ela vibra Então faz com que A lâmpada queime mais rápido Porque fica vibrando O pólo queima Legal Legal você ser honesto O motor não apresenta Somente aquele O pessoal que a gente chama aqui Na loja A gente fala O pessoal quer cupim Cupim de moto E aí não tem jeito Pode ser qualquer moto Eu acho que para quebrar Uma moto dessa O cara tem que ser muito cupim Porque isso é um motor Eu sei Eu sei mesmo Conheço esse motor É um motor Pau para toda obra Motor de 50 cilindradas É motor caceteiro Exatamente Então assim Galera Não tem como você quebrar Um motor desse Simplesmente rodando Mas se você não der Manutenção preventiva Vai quebrar Então o que eu estou falando Para você Que está pensando Em comprar uma moto Para trabalhar E não tem grana Tipo quase nenhuma Sugestão Compre essa moto Você vai conseguir trabalhar Você vai conseguir fazer entrega Você vai Principalmente se você quer Trabalhar com Uber Eats Com iFood Você vai Em uma semana Você paga A prestação dessa moto Começa com essa moto Começa a trabalhar Com essa moto Depois você vende Essa moto Pega uma outra Mas comece a trabalhar Com essa moto Essa é uma moto Para quem está Com pouca grana Quer investir No seu próprio negócio Se vocês Têm interesse Que eu bote uma moto Dessa na rifa Coloca aqui Beleza? Rifa Shinerai Então se vocês acham Que vale a pena Eu colocar uma moto Dessa na rifa Coloca aí Agora eu só vou colocar Se vocês realmente Tiverem interesse O valor Vai ser um valor Assim absurdo Eu não tenho Para cobrar um valor Muito alto Vai ser uns 10 centros Uma rifa de 10 reais 10 reais a rifa Então assim Até você que quer abrir Uma rede De entregadores Você vai comprar 4 motos dessa 20 mil reais A vista Se você quiser comprar Tem até desconto aqui Comprar 4 motos A vista Você dá o descontão Pronto Então você tem essa possibilidade Então você que tem Uma pizzaria Você que tem um restaurante Você está querendo ter Um sistema de entrega Dentro do seu restaurante 20 mil reais Você compra 4 motos Então é bom você tocar Nesse assunto Existe Na concessionária A opção de você comprar Como protista Que você compra Uma quantidade Específica Você vai apresentar Para a empresa Qual a sua necessidade Sim Normalmente são Acima de 5 motos E você recebe Um desconto De fábrica Legal Mas vocês conseguem Se for a partir de 4 Por exemplo A gente pode tentar Nada é não Beleza Mas assim cara Eu queria muito Enfatizar Essa Essa moto Para a galera Que quer trabalhar Então eu queria Que você chamasse a galera Pela experiência Que vocês tem aqui Antes só de Voltar para o assunto Da galera Que quer trabalhar Eu queria falar Um pouco do protista Vá Isso serve para Qual Qualquer marca Dentro da Megamotos Ah é? Inclusive a DAPA Ah eu não sabia Qualquer linha Eu pensava que era Só o Shinerei Pode ser a Bum Pode ser a DAPA Ah legal Inclusive os quadriciclos Também Legal O que você comprar Aqui na Megamotos Ah legal Sendo em quantidade Você tem um desconto Isso é normal Massa Você vai comprar uma blusa Você vai comprar 4 blusas O cara vai lhe dar um desconto Show Diferente do que ele compra um Entendeu? Entendi, Poblito Em relação Ao público Dessa moto Então como ele disse Agora há pouco É o cara que ele vai pagar a moto Com o transporte E vai sobrar dinheiro O tempo de correr É essa moto E ainda paga o combustível E ainda paga o combustível E se duvidar Ainda é manutenção Se for um cara É o que vale Não importa se ela tem 50 cilindradas Ela vai alcançar A velocidade média Na cidade Que é de 60 km por hora Obrigada Não tem que rodar mais rápido Ainda mais de 100 km Paraíba e paraíba Pois é Então assim Pois é Mas o cara que pensa Ah mas a moto é fraca demais Galera não é essa ideia Você que é entregador Você não precisa de velocidade Não precisa Tá Você tem que chegar lá Com praticidade Passar os engarrafamentos E fazer o trajeto A 60 km por hora Essa moto vai alcançar Esse Vai lhe atender Além de lhe dar Muito mais economia Do que a moto mais barata Com a Honda Você falou 60 km por hora Mas essa moto aqui Ela chega A 100 km por hora O máximo Ao teto dela né A JET mais Ela anda um pouco mais Eu tenho até um cliente Que chegou Foi engraçado Chegou com uma multa De 120 km por hora Com uma Sério? Caramba Ele falou que eu coloquei Placa pra cá então A placa deve ser passada Os limites Preço De novo Preço e condição de pagamento 5.990 a vista Eu aceito Todos os cartões Deixa eu mostrar ela Financiamento Cartão de crédito Aceita todos os cartões Tudo Financiamento Financiamento Carta de crédito Tudo Em todo o plano de pagamento Possível a gente aceita Tem mais desconto a vista? A vista Na verdade é assim Como é o mesmo esquema De itinerário E tá O preço que eu já estou E passando Já é o de a vista Mas se o cara apertar Mais um pouco Aí depende Se o pessoal acordar De bombou O coração mole Aí pode ser que enrole Um capacete de brinde Um tanque cheio A gente senta A gente fecha negócio Eu boto você Cada esparro A gente não combina nada Parceiro é assim mesmo Eu gosto de parceria assim Por isso que vocês são Meus parceiros Galera é isso Tô muito feliz De mostrar um produto Acessível Essa é a ideia Não tô bajulando A Mega Motos Não Eu tô mostrando pra vocês Um serviço bom Tá A moto boa Que é da Shinerai Tem sim Quem já teve Shinerai Sabe do que eu tô falando Shinerai cinquentinha Tá Não tô falando Quem já teve Bolt Quem já teve Bolt Chorou Mas quem teve Shinerai cinquentinha Sabe do que eu tô falando A moto aguenta pau Aguenta tranco E aguenta trabalho Então esse é o objetivo desse vídeo Pra você que quer trabalhar Você tá desempregado Tem um O dinheiro a receber Lá da rescisão Compre essa moto Vai trabalhar de entregador Você vai pagar essa moto Em pouco tempo E trabalhando Em uma semana Você paga pelo menos A prestação da moto As outras semanas Lucro E peças meu amigo Essa moto aqui Não falta né Não precisa nem se preocupar Eu tenho do parafuso Do parafuso ali Até o retrovisor aqui em cima Show de bola Porque a gente Como Shinerai Já temos quase 7 anos No mercado Que bom Pablito Obrigado viu Obrigado Já temos o know-how Aí na marca Obrigado Galera Se vocês tem alguma dúvida Em relação A Jet Ou a Jet Mais Ou qualquer outra moto Da Shinerai Entre em contato comigo Entre em contato com o Pablo Tá aqui na descrição Tenha o contato da Mega Motos Se você é de qualquer parte do país E quer comprar Essa moto Eles mandam para o Brasil inteiro Eles enviam moto para o Brasil inteiro Não só Shinerai Como Mudá Brabun Quadriciclo De qualquer coisa que a gente trabalha Tudo eles mandam para o Brasil inteiro Vendas para o Brasil todo E com desconto Se é meu inscrito Fala para ele Que ele dá desconto Pode ter certeza E assim Moto trabalhador Tá Deixa aqui seu comentário Sua dúvida Não esquece de dar o joinha E posso rodar? Roda Posso rodar? Pode rodar Imagina o urso em cima da bicicleta Beijo galera Até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau